Lucas, no capítulo 4, na semana passada, nós vimos que Jesus, ele, semelhantemente, ou com algumas semelhanças, também do estudo de sanção que nós fizemos, sanção foi escolhido como libertador do povo de Israel, naquele tempo que ele estava vivendo, em Juízes, no capítulo 13, e Deus levanta um libertador para aquele povo. Há exemplo do que Deus está fazendo com Jesus. E nós vimos que os erros que sanção cometeu foram erros simplesmente porque não observou aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nós vimos que Jesus, ele vem corrigir esses erros. E Jesus vem como o grande libertador, aquele que veio libertar o cativo e quebrar todo o cativeiro. E no capítulo 4, verso 1, A palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Como se deu isso? Se você virar uma página da sua Bíblia, no verso 21, A palavra de Deus diz que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se a voz do céu, uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti eu me compraso. Amém? E a gente percebe que após Jesus viver esse tempo, o tempo do batismo, ou seja, da consagração da sua vida diante de Deus, a gente percebe que Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E nesse deserto ele começa a experimentar algumas coisas, e essas coisas que ele experimenta nesse deserto, servem para os nossos dias de hoje, para aquilo que nós vivemos, para todo aquele que pensa em adorar a Deus, em consagrar a vida diante de Deus. E Jesus vai a esse deserto e diz que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais, o que ele teve? Ele teve fome. Durante 40 dias, aqui não diz que Jesus está fazendo um jejum de 40 dias, a palavra de Deus não diz isso. E às vezes você vê gente erroneamente, querendo fazer jejum, querendo fazer 40 dias de jejum, e quando nós olhamos para esse texto, a gente não tem nenhum indício, nesse texto, que Jesus está fazendo um jejum. O que a palavra de Deus está dizendo é que durante 40 dias, enquanto ele está sendo tentado pelo diabo, ele nada comeu. Ou seja, ele está passando por uma luta muito grande, vivendo uma batalha muito grande dentro dele. E essa batalha leva ele a ficar longe de tudo aquilo que ele vivia no seu dia a dia. E quando chega no final dos 40 dias, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. É a condição humana de Jesus. Ele sente fome. Nós temos a nossa condição humana. E eu não sei, de repente, o que a tua condição humana está te levando a sentir. E, de repente, essa condição humana tua, ela está até te assustando. Você está até com medo dessa condição humana. A condição humana de Jesus leva ele a sentir essa fome, essa necessidade. Condições humanas levam a gente a ter necessidades. E, às vezes, essas necessidades, elas são usadas pelo diabo. E o inimigo vai usar essa condição humana de Jesus. Exatamente o que ele quer fazer comigo e contigo. Ele espera o momento certo. Diz que durante 40 dias ele está tentando Jesus. Arrumando uma forma de minar a espiritualidade que foi manifestada lá no Jordão. Aí é interessante isso, não é? Porque a gente não vê nenhum relato da Bíblia dizendo que Jesus teve problema com o diabo antes de ser batizado. Ou antes do Espírito Santo descer sobre a vida dele. E a gente vê claramente que há uma conspiração de Satanás, ou seja, uma conspiração maligna para aquelas pessoas que têm colocado a vida diante de Deus, que têm buscado adorar a Deus, que têm consagrado a vida diante do Senhor, que buscou um pacto com Deus, que buscou o batismo como um pacto com Deus. E esse pacto, ou seja, essa aliança que você está fazendo com Deus, que você está firmando com Deus, isso faz com que o inimigo se levante ferozmente contra isso. Por quê? Porque Jesus está manifestando o brilho daquele Espírito. Ele está manifestando, ou seja, aquele poder que desceu sobre ele. É como se Jesus estivesse brilhando no meio das trevas. É como se ele estivesse agora incomodando aquilo que está em volta dele. Porque ele mesmo diz o quê? Que o mundo, ele não é um mundo que é de Deus. Ele é um mundo que está onde? Que morre aonde? Na mão do inimigo. Ele diz o mundo, ele jaz no maligno, ou seja, ele já está encerrado no maligno. Aí, toda vez que esse mundo maligno que nós vivemos, que você vive, jovem, adolescente, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, aonde você estiver, esse mundo maligno que você vive, que tem um só objetivo, que é destruir a tua vida, tirar a tua paz, acabar com a tua felicidade, toda vez que aparecer alguém brilhando neste mundo, esse mundo vai criar meios de apagar você, de tirar esse brilho da tua vida, de quebrar esse pacto que você está fazendo com Deus. E não é diferente com Jesus. Você vê que no verso 21, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. E no momento que o Espírito Santo desce sobre a vida de Jesus, ele se torna alvo deste mundo, ou seja, alvo do inimigo. Para tentar apagar esse brilho. E eu te pergunto, quantas pessoas hoje estão vivendo no Evangelho apagadas pelo inimigo? Quantas pessoas hoje estão frequentando igrejas, mas não estão brilhando mais na escuridão? Por quê? Porque em algum momento, na nossa caminhada, ou seja, durante esses 40 dias de caminhada, que de repente você pode traduzir aí, pela tua caminhada com o Senhor, ou seja, durante todo o tempo de caminhada tua com o Senhor, nesse deserto que nós vivemos, porque, queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que esse mundo tem para nos oferecer? Porque tudo o que esse mundo tem para oferecer para a gente, é passageiro. Você não leva nada daqui. Você não leva nada. Tudo o que você conquista, tudo o que esse mundo pode te dar, dinheiro, riqueza, fama, nada você leva contigo. Vai ficar tudo para aí. Então, é o deserto que nós vivemos hoje, porque no deserto você precisa de coisas para você sobreviver. Não é diferente do mundo que nós vivemos hoje. Por que você precisa trabalhar? Por que você precisa ganhar o dinheiro, o salário do mês? Porque você precisa se sustentar, você precisa comer, você precisa viver, você precisa sobreviver nesse deserto. E você sabe que tudo que você recebe, você vai ter que gastar de uma forma ou de outra, porque se você não gastar, o que vai acontecer com isso? Vai ficar para aí. Ah, mas eu quero deixar os meus filhos bem. Aí você deixa tudo para os teus filhos. O que os teus filhos fazem? Destrói tudo. Ou não. Ou dobram a riqueza. E deixa coisas para os netos. E assim vai, de tempos em tempos, de geração em geração, mas quem parte desse mundo não leva nada desse mundo. eu fiquei muito chocado quando eu participei assim do meu primeiro, quando meu pai faleceu, eu tive que ver todas as coisas do sepultamento do meu pai. Então eu tive que ir levar roupa, queria ser enterrada. Eu fui, eu peguei o melhor terno que ele tinha. Mas não, meu pai, vou botar esse terno aqui no meu pai. peguei o terno, levei com todo carinho. Eu lembro que eu cheguei na funerária e entreguei o terno para o cara e meu pai estava lá para ser arrumado. E aí o cara pegou uma tesoura, foi no terno assim, rasgou o terno. Aí eu levei aquele susto, ele falou, é, não bota não, isso aqui é só em cima assim, botou só em cima assim, cobriu de flor, aquela coisa toda arrumou, acabou. Falei, porra, rasgou o terno do meu pai? O cara lutou a vida toda, foi enterrado com o terno rasgado. Fiquei pensando, meu Deus, nem isso. Aí a gente olha para essas coisas, a gente acha que a gente vive na melhor maravilha que tem e eu vou te dizer uma coisa, aproveita se você consegue ter alguma coisa nesse mundo, meu irmão. No meio desse deserto que você vive, se você consegue ter uma vida legal, tenha. Não fica aí economizando miséria, não sabe por quê? Porque em algum momento você sai desse deserto e fica tudo para aí. você não consegue levar nada desse mundo. Gente mesquinha, pão dura, não gosta de comprar uma casquinha no shopping. Pare com isso, meu irmão. Comece a aproveitar, não, que eu preciso guardar, eu preciso aguardar. O momento que você está aguardando, vem um inimigo, leva tudo. Está aí o filho da irmã, foi assaltado ontem. tomou aí um prejuízo, perdeu até dentro da boca. Você imagina só que luta isso. A batalha que a gente vive no dia a dia. Então, a gente precisa ter consciência do seguinte, nós estamos vivendo num deserto. E nesse deserto, nós manifestamos a nossa condição humana. e o inimigo, ele está de olho, é nessa condição humana que você tem. Por quê? Porque é exatamente em cima da tua condição humana que ele vai tentar você. E ele olha para Jesus e diz, olha, ele observa Jesus durante 40 dias, ele vai tentando Jesus, tentado, Jesus é tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e quando ele manifesta essa fome, o inimigo vem e dá uma sugestão para ele. Olha aí no verso de número 3. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda esta pedra se transforme em pão. Mande que essa pedra se transforme em pão. Presta atenção nisso. Qual é a proposta de Satanás para Jesus? Olha, você, você não é filho de Deus, então isso que você está sentindo aí é uma condição humana. Então por que você não pode saciar esta fome? Por que você não pode saciar isso que você está sentindo? Não foi a tua condição humana que te trouxe até aqui? Você não está vivendo essa condição humana? Então, pegue essa condição que você está vivendo, e transforme isso para saciar a tua fome. E aí, queridos, quantas pessoas hoje nesse mundo estão seguindo os conselhos de Satanás? Quantas pessoas hoje estão se entregando aos conselhos do diabo para saciar uma condição humana? Infelizmente isso tem acontecido hoje até dentro das igrejas. Porque isso que nós estamos vendo aqui, olha, não é fora dos arraiais da igreja, não. Nós estamos vendo Satanás em cima de gente consagrada, de gente que fez pacto de aliança, de gente que manifesta o Espírito Santo. e ele sutilmente, ele não fez isso com a mulher? Ele não disse que a mulher poderia comer o fruto, que ela não iria morrer? Olha o que ele está fazendo com Jesus. Você pode transformar essa pedra em pão e você pode se alimentar, você não está com fome, você não tem essa necessidade. Então, a primeira coisa que você precisa observar vivendo no deserto que nós estamos vivendo é a sua condição humana. Um casal que está vivendo um relacionamento, aí esse relacionamento começa a passar por um esfriamento. Satanás está de olho nisso. Aí ele olha para você e diz assim, Poxa, mas você não está com necessidade de carinho, de amor? Carinho e amor não são coisas boas? Então, por que você não procura alguém que te dá isso? E aí a pessoa para e pensa e diz assim, Poxa, é verdade, não é? Eu estou precisando, eu estou sentindo essa necessidade, é uma condição humana. Ele olha para jovens e vê a condição humana dessa juventude e fala assim, Poxa, mas você não está sentindo vontade de se relacionar com alguém? Isso aí não acontece, não é natural, não está todo mundo aí fazendo? Então, por que você não faz também? Porque isso é normal. É do ser humano. E como alguns irmãos dizem, a carne é fraca. Não é? Mas esse mesmo texto que diz que a carne é fraca, diz que o espírito é forte. Então, fortaleça o espírito, porque a tua carne já era, meu irmão. Aí ele olha para Jesus e diz assim, Poxa, vai em cima da necessidade, queridos. Então, cuidado, observe as tuas necessidades, observe a sua condição humana, preste atenção na tua condição humana, porque a tua condição humana pode estar te levando a cumprir propósitos do diabo. E era tudo o que ele queria com Jesus. A fome de pão que Jesus estava é a condição humana que nós vivemos hoje. E nós vivemos mesmo, e temos necessidade mesmo, mas olha como Jesus rebate nessa ideia. No verso 4 diz, mas Jesus lhe respondeu o quê? Está escrito. Jesus não fala, eu acho, eu penso. Sabe por que a gente cai? Porque a gente acha. Porque a gente pensa. É quando a gente começa assim, poxa, eu acho que isso não é pecado. Já viu esses achômetros? Né? Ah, eu acho que não tem nada a ver. Estou com fome, né? A pedra está ali, eu sou filho de Deus, olha a tentação da coisa, como é que é o negócio. Eu sou filho de Deus, a pedra está aqui, eu posso pegar essa pedra, transformar essa pedra em pão e me alimentar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pedra, vai fazer falta ao mundo? Não. Não vai, vai. Olha aqui no pátio, quantas pedras. Você pegar uma pedra dessa, você chegar ali, tirar uma pedra dessa, quem gosta de pegar pedra no jardim dos outros aqui? No outro dia, eu fui no jardim, fui na casa de alguém, aí tinha assim, um caminho de pedra branquinha, já viu umas pedras branquinhas que tem assim? Ah, que vontade de pegar uma pedrinha daquela. Aí você olha assim, vai fazer falta uma pedra dessa? Fazer falta nenhuma. A pedra que Satanás apontou para Jesus não ia fazer falta nenhuma ao mundo. Jesus poderia, é verdade, poxa. Essa pedra vai servir para alguma coisa. Aí pegava pedra, transformava pedra em pão e comia. Só que o problema não está na pedra. O problema não está em se alimentar. Jesus não está pregando um jejum eterno. Até porque Jesus gostava de comer. Mas Jesus está dizendo o seguinte, se eu fizer isto, da forma que você está mandando eu fazer, eu estou desobedecendo a Deus e obedecendo a você, Satanás. Então a palavra me diz o seguinte, que nem só de pão viverá o homem. Amém? E nós precisamos dizer isso para a nossa condição humana, queridos. Porque senão, aonde é que nós vamos parar? Se tudo aquilo que você sente vontade, você quer fazer, tudo aquilo que a tua condição humana te impõe, você diz, ah, eu acho que isso aqui não tem problema não. Ah, eu acho que isso aqui não é pecado não. e vai dando vazão à carne. Jesus olha o seguinte, eu não vou te obedecer, porque não tem problema nenhum em eu comer. Não tem problema nenhum em eu me alimentar de pão. Mas eu não vou fazer isso segundo Satanás. Por exemplo, casais de namorados. Nós temos alguns casais de namorados aqui na igreja. E aí não pode ter relação sexual antes do casamento. Aí todo mundo sabe disso. Já está todo mundo instruído. Beleza. Mas aí, né, começa a namorar. E aí um começa a achar. Ah, eu acho. A gente não vai casar mesmo? Né? A gente não vai casar? A gente não está junto aí há tanto tempo. A gente não se ama. Aí tem uns canalhas ainda, né? Ou umas canalhas. Que dizem assim, me dá uma prova de amor. Que coça, hein, queridos. Né? A gente não está com vontade. Não tem erro nenhum. E aí, o problema é não está em se o ato é certo ou errado. O problema está em você fazer sobre a ordem de Satanás ou sobre a ordem de Deus. De que lado você quer ficar? Você quer ficar debaixo da vontade de Deus ou debaixo da vontade de Satanás? Porque se Jesus pega aquela pedra e come, ele ia saciar a fome. Ele iria comer o ato que não tem erro nenhum comer. Só que Satanás ia sair dizendo o quê? Ele é meu. Ele me obedeceu. Eu dei uma sugestão e ele aceitou. Aí Jesus olha para ele e fala assim, eu não vivo desse pão. Só desse pão. Então, se eu não tenho esse pão para comer agora, eu me alimento da palavra de Deus. Amém? Se você não tem o pão para comer agora, meu irmão, se alimente da palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. Nem só de prazer viverá o homem. No momento em que você não tem como saciar uma necessidade ou uma condição humana, Jesus está dizendo, nem só disso vive o homem. E o problema é que é uma cegueira tão grande, às vezes, por causa da necessidade, que a gente esquece disso. E é por isso que a gente tem comunhão, por isso que a gente está junto, por isso que a gente anda na luz, por isso que a gente tem igreja, por isso que a gente tem pastor. Por isso, é na hora que aperta. Mas você já reparou que na hora que aperta o inimigo te leva para longe? Primeiro, ele te esfria no meio da comunhão. Ele faz você se sentir menor do que os outros. Sabe por quê? Porque ele quer te tirar do meio. Porque ele sabe que se você abrir o bico e dizer, olha, eu estou com uma fome danada, alguém vai dizer, olha, você não pode comer agora. Porque se você comer agora, você está desobedecendo a um princípio da palavra. Aí você vai dizer, poxa, é verdade. Por que ele não quer que você venha para culto? Porque no culto você ouve a palavra e, de repente, ouvindo a palavra, você vai dizer, epa, eu já estava quase lá e me tirou. Então, ele começa a querer isolar a pessoa. E isolando a pessoa, ele dá a sua sugestão. E está Jesus aí diante da sugestão. Agora, como Jesus responde a essa sugestão? Ele não diz o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer. Ele não fica brincando e conversando com o diabo. Ele dá uma palavra. E ele diz o seguinte, eu estou com fome, sim. Eu estou sentindo a necessidade humana de comer, mas eu não me alimento segundo a tua palavra, diabo. Você quer avivamento na tua vida? Você precisa começar a dizer isso. Você quer experimentar avivamento? Você quer experimentar o Espírito Santo na tua vida? Você precisa começar a dizer isso. A se levantar diante da tua necessidade e dizer assim, olha, eu estou, sim, vivendo essa condição humana, mas eu não abro mão da palavra de Deus, eu me alimento dela. Abra a tua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Timóteo diz assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão fazer o quê? Apostatarão da fé. Por quê? Lê aí para mim. por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está vendo aí, queridos? É isso que eu estou tentando te dizer nesta manhã. Por causa de obedecer a espíritos malignos. Jesus está diante de um lá, ó. Lá em Lucas 4, Jesus está diante de um. Jesus está diante de um espírito maligno que está instruindo ele naquilo que ele deve fazer. E nós precisamos vigiar a respeito disso. Porque senão a gente começa a cumprir propósito de demônio. O diabo vem e fala e a gente diz assim, poxa, é verdade. Por que você acha que ele é burro? Ele está observando, ele está observando o teu brilho. Ele está vendo a tua vida, ele está vendo que teu namoro é santo, ele está vendo que teu casamento é imaculado. Ele está vendo que você está lutando para se manter firme. Mas ele conhece a nossa condição humana. Ele sabe a necessidade que nós temos e essa necessidade é que ele vai bater em cima e vai fazer propostazinhas. Ó, vai para a internet. Nunca se perdeu tantos pastores e missionários para a internet como está se perdendo hoje. Pessoas que estão deixando, né, indo para a internet e achando assim, não, aqui eu estou, eu quero dizer uma coisa, é um mal terrível a internet. A gente tem um grupo de estudo, já há alguns anos eu participo desse grupo de estudo na América Latina e esse grupo de estudo tem estudado muito os efeitos da internet no meio do evangelho. E aí a pessoa acha o seguinte, pô, mas eu não estou fazendo nada, eu estou aqui na frente do meu computador, eu vejo um videozinho aqui, eu posso entrar num sitezinho, eu posso ter uma conversinha, não sei o que e tal. Que mal tem? A gente vai debater isso aqui no Fala Aí. Um dos temas do Fala Aí vai ser os males da internet sobre a vida dos crentes hoje. Porque tem gente que acha assim, não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou dentro do meu quarto. Só que a internet, queridos, é uma janela virtual para o mundo. Para esse mundo. E aí a pessoa entra ali e tal, e daqui a pouco ela está completamente aprisionada aquilo ali. Aprisionada e condicionada. E sabe o que que acontece? O inimigo vai tentando a pessoa de uma maneira tão grande, mas tão grande, que vai acontecendo o que está aqui em Timóteo. A pessoa vai apostatando. Por isso que muitos apostatarão da fé. Porque vai obedecendo, sabe, a espíritos malignos. Vai se dando na ordem dos espíritos malignos. Verso 2 diz, pela hipocrisia do que falam mentiras. Você acha que o inimigo está falando alguma verdade para Jesus aqui em Lucas capítulo 4? Ele viu a condição humana de Jesus? Então, eu quero que a gente reflita nisso e pare por aqui hoje para a gente continuar no domingo que vem porque ele vai tentar Jesus quantas vezes aqui? Quantas vezes ele vai tentar Jesus? Oi? Três vezes. E nós vamos ver que essas três áreas que o inimigo está tentando Jesus são as três áreas que nós também somos tentados. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz para ele aqui, está escrito nem só de pão viverá o homem. E a continuidade desse texto é mais de toda palavra que sai da boca de Deus ele percebe uma outra coisa em Jesus. Ele percebe que Jesus está firme. ele fala esse cara está firme. Ele mandou palavra em cima de mim. Eu tentei testá-lo mundanamente. Eu tentei roubar a virtude dele de maneira mundana. Eu disse para ele siga o que eu estou te falando. Pode se alimentar. Ele olha para Jesus e diz o seguinte elevando-se elevando-o mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Ele percebeu que Jesus adorava a Deus. Quando você adora a Deus o inimigo também vai te tentar por causa disso. E a gente vai entender porque todos os reinos do mundo. E ele vai para cima de Jesus novamente. mas eu quero parar aqui nesse versículo de número quatro para a gente continuar na semana que vem. E queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos. Porque nós estamos aqui nesta manhã numa condição humana. E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. E a palavra de Deus também diz que aquele que caiu ele Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. porque ele conhece a nossa condição humana. Assim mesmo do jeito que você está. o escritor de Hebreus ele escrevendo aos Hebreus ele vai dizer assim presta atenção nisso tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão. você tem conservado firme a tua confissão aquele pacto que você fez com ele aquela aliança que você fez com ele você tem conservado firme isso na tua vida. E aí ele continua no verso 15 dizendo porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança isso aqui que pega está vendo queridos foi a nossa semelhança que ele foi tentado nós somos tentados da mesma forma que Jesus foi tentado ele foi tentado da mesma forma que nós somos tentados mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna às vezes a minha condição humana me faz pedir socorro porque eu sei que eu tenho um Deus que se compadece de mim e talvez nessa manhã a tua condição humana está te fazendo pedir socorro e talvez é isso que você precisa nessa manhã pedir socorro hoje à noite nós temos ceia do Senhor onde nós vamos nos reunir em volta da mesa e eu queria em nome de Jesus se você gostaria de fazer essa oração comigo pedir socorro não é pecado não queridos pecado é não pedir porque nós temos um Deus que se compadece de nós então se você precisa como eu nessa manhã pedir socorro sai do seu lugar vem aqui na frente e peça mesmo venha Senhor socorro cadê os casais de namorado aqui da igreja venha quero orar por vocês nessa manhã porque eu sei que a condição humana da gente os casais que estão aqui as mulheres solteiras homens solteiros casados talvez você está sendo tentado pelo diabo inimigo tem olhado para tua vida e tem tentado colocar coisas no teu caminho tem tentado falar coisas para você tentar você tentar te mostrar que tem solução talvez o inimigo tem tentado propor para você alguma coisa errada adolescentes jovens eu quero orar por vocês essa manhã porque nós conhecemos a nossa condição humana e só há uma maneira de ficar de pé é quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus e pedimos a ele Senhor tem misericórdia da minha vida tem misericórdia da minha vida Senhor nesta manhã nos socorre Senhor aqui neste lugar nossa humanidade às vezes clama às vezes grita às vezes nos impõe condições e nós queremos nessa manhã dizer como disse Jesus está escrito nem só de pão viverá o homem nem só das necessidades humanas viverá o homem mas seremos sustentados pela tua palavra seremos sustentados pelo teu poder quantos aqui nesta manhã querem ser sustentados pelo poder de Deus diga para o Senhor Senhor eu quero ser sustentado pelo teu poder sustenta Senhor o meu casamento pelo teu poder sustenta o meu namoro pelo teu poder me sustenta Senhor enquanto eu estou solteiro e às vezes a minha condição humana grita mas eu sei que o teu poder ele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza humana e por isso nós te adoramos nessa manhã nós bendizemos o teu nome Senhor porque se o Senhor não nos sustentar nós estamos sozinhos no deserto se nós tentarmos Senhor o nosso sustento próprio não vamos conseguir e vamos acabar aceitando sugestão do diabo e nós repreendemos nessa manhã toda a sugestão do diabo contra as nossas vidas porque está escrito que o teu poder me sustenta e nós podemos nessa manhã de uma forma linda e tremenda nos apegarmos a ti segure aí nas mãos de Deus meu irmão as mãos dele está estendida para você agora as mãos de Jesus está estendida para você agora segure nas mãos dele e diga Senhor me sustenta você pode dizer isso Senhor me sustenta para que eu não venha cumprir propósitos de Satanás nesse deserto me ajuda pai me ajuda Senhor ajuda a nossa igreja cuida de cada um de nós aqui neste altar é o que eu te peço em nome de Jesus amém tem um abraço na pessoa que está do seu lado diga ali olha eu quero que o Senhor te sustente quero que o Senhor cuide de você vamos ficar todos de pé aleluia ah adeis um